Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Gui Lima, tecladista, produtor musical e represento a Home Studio Live Pro Audio. Olha só, estou aqui para convidar vocês para fazer um curso conosco de pré-produção musical com instrumentos virtuais dentro do Reaper. Sério mesmo, dentro do Reaper com instrumentos virtuais. Eu acabei de gravar esse curso, então são mais de três horas, tá bom? São mais de três horas de conteúdo para você. Então eu acredito que você vai aproveitar muito, tá? Então você que é usuário do Reaper, até você que é usuário de outras DAW, esse curso é aplicável tanto para o Reaper quanto para outras DAW também. Então nós produzimos uma música ali do zero e finalizamos essa música, fizemos a pré-produção dessa música. E claro, chegamos num momento que a partir dali você decide se quer continuar ali com aquela música com os instrumentos virtuais ou se quer vir cobrindo os instrumentos, né? Colocando os instrumentos reais. Mas enfim, o intuito do curso, deste curso online é fazer o que? É fazer com que você enxergue e veja que é possível produzir sim com instrumentos virtuais. Tá? E nós fizemos tudo isso dentro do Reaper, esse curso maravilhoso para todos vocês. Então te convido, o link está aí na descrição, acesse aí, saiba mais, conheça mais e faça o curso conosco. Gui Lima, eu espero você lá. Grande abraço! Gui Lima, eu espero que vocês tenham gostado.